Pedro Durand teve acesso às imagens dessa manifestação e aqui a gente traz em tela, Pedro, o que aconteceu por lá. Repito aqui, uma cidade que fica próxima à fronteira com o Brasil, há essa preocupação com a região de fronteira aqui do nosso país, não só com relação à migração de venezuelanos, Pedro, mas também com relação à violência. É isso. As imagens são de Santa Helena de Uaireim. Se a gente conseguir deixar até o som, não sei se a gente consegue deixar, porque dá para perceber, Carol, o tiroteio. E olha a movimentação do exército venezuelano contra esses opositores que justamente estão ali tentando fazer um protesto, né? Há registro de conflitos. Santa Helena de Uaireim fica a 20 minutos da fronteira com o Brasil, são mais ou menos 16 quilômetros de travessia de carro. Olha aí, apenas uma estrada, uma via separa a cidade com o Brasil e a gente percebe um conflito armado já, né, Carol? E barricadas com fogo, protestos por parte dos venezuelanos que estão descontentes com o anúncio do resultado, da reeleição de Nicolás Maduro, um clima de tensão que está cada vez mais próximo da gente. Há uma preocupação das autoridades brasileiras que estão justamente atuando na fronteira com uma eventual migração desses venezuelanos para cá ou até mesmo impactos desses conflitos armados no dia a dia da população brasileira aqui, Carol. E há preocupação de que essas cenas se repitam hoje. Relembro aqui mais uma vez, tem manifestações convocadas pela oposição, manifestações convocadas pelo governo de Nicolás Maduro para hoje, horários muito próximos. A gente está falando aqui de manifestações agendadas pela oposição por volta de meio-dia, uma hora da tarde, horário de Brasília. E no caso do governo de Nicolás Maduro, essa convocação foi feita para as três horas da tarde. Ontem, as cenas que já acompanhávamos eram essas, de confrontos entre os manifestantes e os policiais. E aqui, essa cidade que o Pedro traz em destaque para a gente, é uma cidade muito, muito, muito perto da fronteira com o Brasil. Lembrando, tem reforço ali no policiamento, Polícia Federal fez também um trabalho de inteligência durante as eleições na Venezuela, durante o fim de semana e também forças armadas aumentaram o patrulhamento. É isso, as imagens foram enviadas por autoridades locais lá da região de fronteira brasileira com a Venezuela. E me chamou muito a atenção, Carol, porque parece claramente um conflito de policiais contra bandidos, né? Você vê a forma como os policiais estão se posicionando, o exército está se posicionando ali, né? Com escudos, com coletes balísticos. E também essas manifestações são muito comuns, a gente vê com barricadas, com manifestantes atendo fogo a objetos e um tiroteio mesmo ali, né? De fato, os militares do exército numa ofensiva contra esses manifestantes, o que traz uma preocupação muito grande para o que pode acontecer nas próximas horas. É, aqui as barricadas que foram montadas pelos manifestantes como forma de impedir ali a locomoção dos policiais, mas na primeira imagem fica evidente, o momento em que os carros se aproximam e os policiais já deixam os veículos armados quando tem início essa troca de tiros, Pedro. Olha aí, é essa imagem, você vê que os policiais já estão atirando, você tem uma área de construção e uma área de mata, né, Carol? Aquilo que parece ser uma área residencial, porque você tem ali luzes acesas na parte de cima, eventualmente uma habitação com comércio embaixo. E os policiais empunhando fuzis mesmo e atirando contra esses manifestantes. E aí, Pedro, mas ainda a gente conversou sobre a preocupação das autoridades locais de Pacaraima, cidade que fica ali na fronteira entre Brasil e Venezuela, a preocupação com os migrantes venezuelanos, a possibilidade de muitos venezuelanos em fuga se dirigirem ao Brasil. O que as autoridades falam diante de cenas como essa de violência na Venezuela? É, o temor de que isso chegue aqui no Brasil, de que a gente tenha um impacto, um reflexo desse tipo de conflito. Eu estava conversando agora há pouco com o prefeito de Pacaraima, antes de vir aqui para conversar com você, vou até ver se ele não me respondeu a última mensagem, mas diz para mim, Carol, que a fronteira foi aberta, foi aberta normalmente hoje. Então, a fronteira está aberta, a passagem está acontecendo, venezuelanos estão entrando no Brasil. Não há fechamento de fronteira nesse momento. Mas isso não é descartado por parte das autoridades brasileiras, se você tiver um agravamento da crise, por exemplo. E nem pelas autoridades venezuelanas, que já fizeram isso nos últimos dias. Então, muito embora a gente tenha a fronteira agora aberta, ela pode vir a ser fechada, a depender de como esses protestos evoluírem.